No nosso último Futebol de Verdade, nós vamos relembrar de uma competição. A Copa Rio de 2016, que teve um campeão dentro de campo, mas no fim das contas, quem ficou com a taça foi outro clube. Portugueses e Friburguenses decidiram a competição naquele ano, numa final espetacular. No jogo de ida, o Friburguense venceu por 3x2, e no jogo da volta, a Portuguesa venceu por 4x3. Na igualdade do placar agregado, houve disputa por pênaltis, mas no tempo normal dessa segunda partida, a Portuguesa ganhou por 4x3, mas perdeu dois pênaltis, e o Friburguense fez o terceiro gol que levou a disputa para os pênaltis, com o goleiro no último lance da partida. É uma final emocionante nos pênaltis, o Friburguense levou a melhor mesmo jogando na casa da Portuguesa, e fez a festa, comemorou, levantou taça, até aí tudo bem. Até que no dia seguinte, a Portuguesa acionou a Justiça da Esportiva, alegando que o Friburguense tinha escalado o zagueiro Diego Guerra de maneira irregular. Ele teria sido inscrito na competição após o prazo que era determinado. Esse caso foi a julgamento em duas instâncias da Justiça da Esportiva, e a equipe do Friburguense foi considerada culpada. E no fim das contas, o Friburguense, que dentro de campo ganhou a competição e levantou a taça, ficou sem o troféu. A Portuguesa, no tapetão, foi declarada a campeã, e só foi levantar esse troféu em janeiro do ano seguinte, quando, num jogo do Campeonato Carioca, antes dele, a Federação de Futebol do Rio resolveu fazer a premiação. Então, o Friburguense ganhou dentro de campo, e a Portuguesa levou o título no tapetão. A Copa Rio é uma competição importante do calendário porque ela dá vaga na Série D do Campeonato Brasileiro e também na Copa do Brasil. Naquela ocasião, nós tivemos um campeão de fato, mas nos registros é a Portuguesa quem fica para a história como a campeã. É um exemplo do quanto o amadorismo atrapalha os clubes de menor investimento do Rio de Janeiro e o quanto interfere, muitas das vezes, no próprio resultado dentro de campo. Uma história um tanto curiosa da Copa Rio de 2016 para encerrar o nosso futebol de verdade. Show?